Fala meus queridos, tudo bom com vocês? Aqui é o Hades e estamos de volta para mais um vídeo E hoje, né, nós vamos rankear aqui as DLCs da From Software Vamos ver qual que é a melhor, a menos melhor, né, ou a pior de todas A gente vai rankeando elas aí com o meu gosto, claro que isso aqui é gosto meu Então isso pode mudar dependendo de vocês E aí vocês falem aí o de vocês também nos comentários aí pra gente poder saber, beleza? Então de mais nada, não se esqueça de deixar aquele seu likezão Se inscreve aí no canal, clica aí na descrição pra você participar com o Call of Duty 1.5 E vamos nessa pro vídeo Então vambora, né, meus queridos? Nós temos aqui as DLCs, tá? Que é a... as DLCs do Dark Souls 3 Aí nós temos aqui a Shadow of Dirty Tricks, é o agora, né? Temos a do Dark Souls 1 e as duas do Dark Souls 3 também E também nós temos aqui a de Bloodborne Que a gente vai tentar rankear Eu já acho bem difícil rankear, mas a gente vai tentando aí fazer Eu coloquei do S ao D aqui, né, que é do menor ao piorzinho Mas não quer dizer se a DLC tá no C, que ela é ruim, tá, galera? É que ela fica abaixo da outra Isso aqui não é de bom pra ruim É só de um nível pro outro Acho que fica mais fácil pra gente Porque, né, enfim, né Vamos lá, vamos tentar fazer isso aqui Bem, eu vou pegar logo a DLC mais fraca pra mim De toda a Front Soldier já feita Que é a Ashes of Ariandel, tá? Eu acho ela uma DLC muito pequena Então eu vou colocar ela como a última Porque ela é a mais fraca de todas Eu acho ela uma DLC muito pequena Ela é uma DLC que tem, tipo, basicamente dois chefes, né? É, sendo um opcional Que é ali o lobo A Chesterfridge é um baita de um chefe Mas eu não acho que ela seja o suficiente Pra deixar essa DLC tão boa assim, tá? É uma DLC legal, ela funciona e tal Ela trouxe a arena de PVP lá pro game também Mas é uma DLC muito rápida Muito enxugadinha, né? Então eu acho que ela merece ficar nessa posição Aí, sendo essa DLC de Dark Souls 3 Ela foi a primeira DLC a lançar por Dark Souls 3 Indo pras DLCs Vou pegar uma aqui pra gente subir um pouco o nível, tá? Mas que pra mim é a pior das três do Dark Souls 3 É a DLC do Ivory King, tá? Ivory King que é a DLC que eu acho mais... Dos três a... Que fica um pouco mais embaixo A Ivory King é legal Eu curto muito por ela ser uma temática de neve Embora seja meio irônico Eu adoro o mapa de neve E as DLCs de neve ficarem embaixo A Ivory King é legal Mas ela tem alguns momentos bem tensos, né? Como, por exemplo, o Frigid Arts Kids Que é uma área extremamente chata de passar Os chefes são legais Tem o Ludis Allen O cenário bem é legal dessa DLC Só que eu acho que ela ainda consegue ficar atrás Das DLCs Das outras DLCs pra mim Que estão as chefes e a level design Tá? Das outras DLCs aí do Dark Souls 2 Beleza? Então eu acho que ela fica aqui nessa posição Que pra mim é o suficiente pra ela Vamos pra... Uma aqui, cara Que é muito boa Ela é excelente Que é... Artórias do Abismo A DLC do Dark Souls 1 Ela traz o Artórias Que é um chefe extremamente marcante Fenomenal Manos Os chefes dessa DLCs São extremamente icônicos Essa DLC é maravilhosa Né? O level design dela Eu não sou mega fã Tá? Mas a... A adição dela pra história Os chefes O Gug O Calamite, cara Eu acho que ela adiciona muito Pra história do Dark Souls 1 Tá? Como um todo Ela é quase perfeita Assim Ela é muito boa Porém Porém Eu acho Que eu encaixo ela no A Porque no S Vão ter outras DLC Outra DLC Que vai ficar acima pra mim Então eu acho que ela não vai ficar no S Embora tenha o Artórias E muitos estejam Meu Deus Né? Mas Eu acho que aqui é uma ótima posição Pra esta DLC Tá? Vamos pegar mais uma Aqui Do Dark Souls 2 Né? E eu vou pegar A DLC do Sunken King O Sunken King É uma DLC muito legal Eu curto muito o level design Dessa DLC Os chefes dela entretanto Já não são meus favoritos Eu acho que A Ivory King E a A Old Iron King Tem chefes mais legais Que o Sunken King Mas eu acho muito bacana O level design dela É um pouco confuso Às vezes Mas você fica imerso Ali dando passar As partes do level design Né? Ela tem uma característica Bem legal Mas Eu acho Que ela ainda Fica Na categoria C Tá? Sunken King Só que ela fica Em frente Da Ivory King Tá? Então eu vou colocar Nessa ordem Que a que estiver Mais perto daqui Elas são As DLCs que ficam Na frente Então ela fica No C Mas ela fica Na frente Do Ivory King É uma DLC Muito boa também E pra gente fechar Eu vou colocar Minha DLC favorita Do Dark Souls 2 Que é A do Rei de Ferro Do Iron King Eu vou colocar ela No B Tá? Que eu acho Que ela fica No intermediário E ela é maravilhosa Eu curto Quase Eu curto Basicamente toda Essa DLC Né? Eu curto O level design dela Eu curto Os chefes dela Eu acho que são Os melhores chefes Dos Dark Souls 2 Estão aqui Que é o Ceralone O Fulmanite São chefes incríveis Que eles dão Aquela recuperada Na má fama Que o Dark Souls 2 Tem em relação Às design de chefes Eu gosto muito Tudo bem que eu odeio Aquele caminho Do Ceralone Mas no geral É uma DLC Que eu acho Muito bacana Tá? Então eu acho Que ela me marca Mais em relação Às 3 DLCs Do Dark Souls 2 Beleza? E aqui agora A gente começa A ficar com Algumas DLCs Bem difíceis São difíceis São DLCs Muito boas Né? Ringed City Ringed City Ela veio pra compensar Pra mim A Aestas of Arendelle Que é a mais fraquinha E adicionou Uma quantidade de conteúdo Muito boa Por Dark Souls 3 Tá? Então vamos pegar ela E vamos ver Qual que eu vou colocar ela aqui A Ringed City Ela trouxe Chefes muito legais Maravilhosos Como o próprio Gael Como o Midir Que é uma dificuldade absurda O mapa dessa DLC O Midir Marca pra mim A série da From Software Como um todo Então Ela é maravilhosa Assim em geral Então eu acho que Tá bom Tá bom aqui Tá maneiro Tá maneiro aqui Então vamos colocar A Dark Souls 3 A Ringed City A Dark Souls 3 No A E aqui a gente Chega Que é difícil Aqui é onde As coisas Ficam complicadas Porque Pra mim Todo momento Que tem Elder Ring Verso Bloodborne É uma complicação Porque eu gosto Muito desses dois jogos Eles são muito bons Pra mim Né Mas fica naquela dúvida Ali Qual eu coloco Qual eu não coloco Tá Vamos lá As duas São S Tá Então já Começa por isso As duas Elas entram no S Só que eu preciso definir Qual é melhor que qual No quesito ordem Aqui Assim Eu tenho que Pra mim Antes eu falava Que o Bloodborne Ele meio que empatava Com o Elder Ring Pra mim o Bloodborne Hoje em dia É melhor que o Elder Ring Tá Depois que o tempo vai passando A gente vai mudando bem A gente rejoga etc Mas no quesito DLC Se a gente for analisar Só a DLC Mano A Shadow of the Dead Tree Ela supera A Old Hunters Embora a Old Hunters Cara É maravilhosa Mano Muitos dos chefes Que estão ali também São um dos mais marcantes Do Bloodborne A gente tem o Laris Ludwig Que é maravilhoso Né Uma das melhores músicas De chefes Inclusive um dos chefes O chefe favorito Eu acredito Posso falar assim Talvez Da franquia Souls É o Ludwig Que tá na Old Hunters Mas cara A Shadow of the Dead Tree Ela é basicamente Um jogo novo Mano Esse negócio aqui É surreal A qualidade O tamanho Os detalhes O mapa Dessa DLC Os chefes São muito bons Também Então eu acho Que a Shadow of the Dead Tree Se a gente for analisar Como uma DLC Isolada Versus Bloodborne Eu acho Que ela ganha E ganha até Um pouco Tranquilo Pra mim Então eu acho Que ela merece Ficar nessa Posiçãozinha Aqui dela Ela fica Pra mim Como a melhor DLC Até hoje Já criada Pela From Software Tá Dos seus jogos Souls Aí Então Shadow of the Dead Tree E aí Depois nós temos Aí A DLC Old Hunters Do Bloodborne Que Também Não tem muito Defeito pra votar É perfeita Quase É maravilhosa Né E então Essa daqui É a nossa lista Que ficou Pessoal Ó A pior de todas É sua Farinha Del Tá É a mais fraquinha Das DLCs Aí com um empate Quase técnico Subindo um pouco Nosso rank Nós temos O Sunkin King E a DLC Do Ivory King Aí no B No intermediário Nós temos A Old Arrow King Que é uma DLC Que eu acho Muito bacana E chegando No pódium Aí basicamente A gente tem O A Chegando com Antes Ringed City Né E superando Ringed City Pra mim Artórias do Abismo E depois Superando o A A gente tem A Old Hunters E nós temos A Shadow of the Dead Tree E esse é o nosso Mapa da DLC Enfim Né Talvez São coisas pessoais Então né Deixe aqui nos comentários Ative vocês Se você concorda Não concorda Qual posição você mudaria Etc Monte a sua Se você quiser Deixe aí nos comentários Pra gente poder saber Mas basicamente é isso Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Um grande beijo Um grande abraço Um beijo no popô Até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau